Bom manozada, antes de começar esse vídeo eu tenho um recado muito importante pra dar pra vocês, então preste atenção. Você tá procurando um servidor de Discord sensacional pra você jogar o seu Stone of 2 e até outros jogos com seus amigos? Manozada, eu apresento pra vocês o Coldraw Community, o melhor servidor de Discord atualmente da comunidade Stone of 2, beleza manozada? Nesse servidor tem várias coisas legais, você pode fazer amigos lá, você pode jogar ranked com o Kao, algo que não tem no jogo, você pode fazer isso no Coldraw Community. Vocês podem achar um clã pelo servidor, podem participar de campeonato, ganhar sorteio e várias outras coisas, Manozada. Então se você está à procura de um servidor para se divertir, passar o seu tempo jogando seu Stone of 2 e até outros jogos mano, não perca a chance e entra no servidor do Coldraw Community do Discord, o link vai tá aqui na descrição. Bora! Fala galera, tem curiosidade? Estou aqui mais um vídeo do canal e hoje Manozada é o seguinte, eu vou fazer um teste aqui com vocês, tá ligado? Ultimamente eu tenho feito bastante testes, estou testando bastante miras, isso está dando muito bom, tá ligado? Porque eu testei a mira do spray, deu muito bom, testei a mira do HS, que é a que eu estou usando agora e ela está maravilhosa, o feedback de vocês está sensacional quanto a mira. E agora eu vou testar outra coisa no jogo, Manozada. Ontem eu fiz um react, se você não viu, passe no canal, reagindo a promessa e pá. E tinha uma coisa muito curiosa no vídeo desse cara, tá ligado? Ele jogava com o gráfico todo no mínimo, menos a resolução de tela, mas tudo no mínimo. Aí eu falei pra rapaziada, rapaziada, por que ele faz isso? Ele tem um iPad Pro e faz isso, tá ligado? Aí muita gente comentou que isso era pras balas contar mais, que o Menos28 diminuía com isso, tá ligado? E eu, que sou fofoqueirinho, tô aqui pra testar esse bagulho, tá ligado? Vamos ver, eu vou entrar no arcade, vou testar essa parada, ver se realmente funciona, tá ligado? E nas antigas também, meu canal deveria ter mil inscritos por aí. E o Regi é o Mal, que é um cara japonês, eu acho, ele é asiático lá, né? Japinha. E ele também faz essa parada, tá ligado? Então, vou testar pra ver se muda algo, tá ligado? Ver se, sei lá, o jogo fica mais liso, não sei, mano. Vou testar junto com vocês e se caso der bom, vou dar o feedback e vocês também vão ter essa vantagenzinha, tá ligado? Então é isso, manos. Se você não conhece o meu canal, entre lá com todo carinho, todo amor. Ver os outros vídeos, tá ligado? Se você gostar, se inscreve, tá ligado? Deixa o like no vídeo pra dar aquele helpzão pro PC de God. E se você já me conhece, mano, me segue lá no Instagram, Patrick777, para acompanhar aí o mais de perto. Se quiser trocar ideia, pode conversar comigo também. E na Twitch, P7GodeTV, beleza, mano? Então é isso, deixa o seu like, não esquece, que me ajuda demais. E depois da intro, a gente começa aí. Bora. Então, rapaziada, é o seguinte, tô aqui na minha conta. Se você não tem o adicionado, pode mandar o convite aí pro ID do P7, tá ligado? Se quiser entrar para a tropa do P7, é a tropa disso aqui, né? Mas talvez eu pegue a amarelinha, então deixa quieto. Põe essa foto, tem lá no meu Instagram, tá ligado? E modifica ela de qualquer jeito aí, só pra eu ver que você é da tropa do P7, tá ligado? Ó, deixa eu ver se tem alguém da tropa do P7 aqui, ó. Ó, tropa do P7. E sempre que eu ver você no jogo, eu já vou saber que você é da tropa do P7, tá ligado? Tiozão da K também é da tropa do P7, que era a foto antiga, né? Do CR7 careca. Nossa, agora brotou um monte, hein? Olha a tropa junto aí, tá ligado, Marzano? Então é isso, Marzano. Enfim, o que a gente vai fazer aqui no vídeo de hoje? Como eu já expliquei antes, a modificação que os caras fazem é isso aqui, ó. Põe tudo no baixo, a resolução da tela pode deixar no máximo, tá ligado? Pronto, o nosso jogo está pronto para começar a pegar as balas, tá ligado? Pra não acontecer mais ou menos 28. Será que isso é verdade, rapaziada? Vamos testar junto agora aqui no arcade. E no final eu vou dar o feedback pra vocês, beleza? Ó, Marazano, eu entrei no arcadezão aqui. E que que é isso, velho? Que isso, mano? O jogo tá todo estranhozão, né? Ó a minha K do Grêmio aí, K do Porto. Teideira, velho. Mano, é K. Tem alguns dias que eu não jogo stand-off. Então eu não sei se essa diferença que eu tô sentindo na mira é porque eu tô sem jogar. Ou se é por causa... Mano, tá parecendo que tá mais liso isso aqui, velho. Sei lá, mano. Eu não sei explicar não, mas parece que tá um pouco mais liso, velho. Vamos ver, vamos ver. Quando brotar neguinho na nossa tela aí, a gente vê o que que muda. Nossa Eagle usada. Salve, Dolinho. Suave. Agora o pessoal sobe no chat aí, ó. Aí deu pena de mim, velho, galera. Agora ficou feliz, matou o P7. Aqui, né? Que isso de novo, paizão? Tá chitado? Deu você agora. Vem cá, Dolinho, que agora deu merda pra tu. Segura tua onda aí, Dolinho. E trocar tiro honesto, pai. Ai, meu Deus, morri. Mas de novo Dolinho? Aí não, hein. É ele mesmo, velho. Safado. Mano, olha como é que o jogo fica esquisito. Lá no CS eu jogo com os gráficos tudo no mínimo, tá ligado? Desde sempre, mano. E no CS, mano, tipo, não dá pra ver muita diferença não, tá ligado? O jogo nem fica feio, ele só fica menos bonito, tá ligado? Mas aqui no standoff, olha a diferença que dá, velho. Doideira, né? Olha, o Dolinho é muito safado. Que que você é da tropa do AOC mesmo, né? Papo é reto, safadinho pra ganhar, né? Mano. Aí, mano, sai de lá, velho. Se eu te falar que eu tô gostando de jogar assim, mano... O bagulho tá um pouco mais liso, tá ligado? Deixa o WhatsApp aqui que tá vazando. Ai, Calica. Ai, Calica. Se eu matar aqui é porque tá pegando, hein. Hum... O HS pega mesmo, hein, rapaziada. Né, nem querendo forçar não, mas o HS pega, rapaziada. Papo reto. Olha isso. Agora é porque eu tô meio desaquecido ainda, tá ligado? O Dolinho, o Dolinho tá na frente lá, hein, pai. Nossa, tentando pegar a skill free aqui. Tô dando mole, hein. Minha mira tá meio molenga, mas é porque eu tô jogando pela primeira vez aqui depois de alguns dias sem jogar. E pá, é normal, né? Mas, mano, sei lá, mano. O jogo parece que ele fica mais liso, tá ligado, velho? Eu não sei explicar, rapaziada, mas... Se eu te falar que eu não tô vendo a diferença, eu vou tá mentindo, velho. Nossa, olha a distância, esse cara me matou de 12. Tá diferente, tá ligado, velho? Eu não esperava eu ter essa diferença, não. O pessoal falou, mano. Sinceramente, eu fiquei tipo assim. Mano, tá de sacanagem. O gráfico vai mudar o quê, tá ligado? Só que eu não sei, mano. Não sei se é porque é emulador e tal. Mas o bagulho parece que tá mais liso, tá ligado? A mira parece que vai mais certinha onde eu quero que ela vá. Olha o Dolinho safado. E no CS também acontece isso, tá ligado? Só que no CS não é questão de contar... Conta no gráfico baixo e no gráfico alto, tá ligado? Só que o jogo fica mais liso, tá ligado? Independente se o seu computador é pico ou menos pico. Eu acho que o que muda é isso mesmo, tá ligado? O jogo fica mais liso. Então, tipo, fica mais fácil da pessoa dar o HSzinho, puxar com a cabeça e pá. Não é nem que pega mais HS, tá ligado? Isso é o que eu acho, velho. Eu vou testar isso aqui em compro também, tá ligado, manozada? Aquele padrão, né? Que eu tenho feito nos vídeos. Primeiro eu mostro a modificação que eu fiz. Testo no arcade. E nos próximos compros eu testo ele nessa configuração aqui, né? Pra dar o feedback setting pra vocês, né, manozada? Caraca, aonde? Que doida é essa? Hum, brota. Nossa, que bad time, velho. Papo reto. Timezinho fedido, hein? Uh! Bunny ropes! Cadê? Mano, papo reto. Dá uma diferença, velho. Ali eu pinei e consegui consertar muito mais fácil do que normalmente. Mano, que doida, hein? Se vocês ligam, rapaziada, se eu começar a jogar assim, velho. Tô pensando em começar a jogar desse jeitão aqui, hein, manozada? Vocês não digam não, né? Nossa senhora! Faltou a segunda bala. Fiquei desesperado pra acertar mais uma, que eu sabia que o cara ia morrer. Tá igual a gente não tá pegando, hein? Solinha é bom, hein? Joga nice, menino. Olha lá, como é que pega. Deu merda pra mim. Cadê esses caras, velho? Bad time, velho. Meu Deus, cadê os inimigos, velho? Brota um. Um way de lado, certeza. Com 10 de HP ainda. Bad time. 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 Caraca. Passou um minuto já que eu tô... Procurando gente, filho. Valeu, valeu, valeu. Pelo menos quando eu vi, deu... Aí o jogo tá gostando de mim, co caraca. Ah, Igor não tá entrando não Tem que treinar pra começar a entrar Agora o P7 despontou na frente, amenazado Pega a visão Pega a HS gostoso, hein, véi Sai daqui, sai daqui, sai daqui Isso, o cara caiu lá Deixa eu juntar ele, ele tá doente Vai calica Pega gostoso, hein Pega gostoso, hein Que isso, pega muito gostoso Amorelinho, pensa É, dá aquela puxadinha O Dorin é bom, o Dorin é God, hein Ele pediu pra eu contratar ele ali Ó, Dorin, fica ligado aí, hein Até que o Cetinho está próxima, será? Ai, Cali, cara Não precisa nem parar pra atirar É pulando mesmo, no ar Ah, que doideira é essa? Que jogo bom é esse? Pega liso demais, rapaziada Nossa senhora Pega liso, rapaziada Pega liso, papo reto Pega liso, rapaziada Pega liso o bagulho Bagulho pega liso Papo reto, viado Meu Deus do céu Não quero mais sair daqui nunca, véi Essa é a minha configuração atual agora Papo reto Muita gente falava Não, é assim Pega menos FPS do que no Ultra Já aconteceu comigo de pegar mesmo Mas só que, pô, véi Tá rodando lisinho, viado Será que isso aqui só funciona quando A gente tem um aparelho bom, zão? Eu usava isso aqui Meu aparelho não era muito bom, não, véi Quando eu usava o gráfico ruim, né E o cara tava usando no iPad, zé iPad Pro ainda, né Nem o normal E o outro russo lá Eu usava no iPhone também Ai, Cali, cara Pega gostoso Que isso, jogador Ai, meu Deus Meu Deus Nem sabia que tava sem barco Ah, morreu Morreu muito Não, tá de sacanagem, véi Esse aí foi muita sacanagem, véi Que isso, larguei 2hs no cara, véi Como é que isso é desgraça no morre, véi Essa foi muita, muita sacanagem Foi o correto Isso Caralho, puxei a K, mas ela não veio na mão não, véi Pô, agora eu não vou achar mais ninguém Acabou Matei 61 e morri 11, véi É pouca gente, né Oi, Sakura Suave Contrata nós Ó, Dourinho Jogou na moral Jogou na maurinha Na maurinha não Jogou na moralzinha, véi Acho que vou te contratar mesmo Menosada Bagulho é o seguinte, tá ligado Caraca, Bessete Fiquei Se contenta ou não Que é só o começo Menosada Bagulho é o seguinte, véi Feedback Eu achei que o jogo roda muito mais liso, tá ligado Eu acho que o bagulho não é nem em questão de o HS pegar mais É que o jogo roda mais liso Então, sei lá A mira parece que fica mais fácil de você controlar a mira pra dar o HS Pelo menos é o que eu senti, rapaziada Eu vou fazer testando essa mira nos comps aí Nos próximos comps que eu postar no canal, beleza Então deixe seu feedback, mano Testa aí e fala o que vocês acham também Beleza, menosada Então é isso Esse foi o vídeo de hoje Deixe seu like, se inscreve no canal E até amanhã, menosada Valeu Falou Tchau